Eu não sei se vocês notaram, mas já apareceu aqui e ali uma conversinha do Bolsonaro, inclusive da própria imprensa, em que ele começa a preparar o gado dele daquele jeito típico dele. Típico, quando ele faz uma coisa errada, ele logo vê uma saída. Se ele vê que ele não tem saída, ele começa a preparar o gado para que o gado reproduza aquele discurso quando a coisa errada que ele fez vier à tona. Então, esse é um comportamento dele tão constante que, dado a psicologia infantil dele, a gente já percebe o que vai acontecer. Então, ele vem preparando o gado dele através de uma conversinha que ele diz a seguinte coisa, que ele recebe denúncias todos os dias, mais de 100 denúncias por mês. E que, portanto, se ele recebeu mais uma denúncia, aquela do Miranda, ele não tem como investigar, não tem como tomar nenhuma atitude, porque é muita coisa que ele recebe. Então, se ele for tomar atitude para todas as vezes que ele recebe uma denúncia, ele cria um pandemônio na República e ele nem consegue trabalhar. Depois que ele falou isso, aí ele diz, mas em relação a essa eu tomei uma atitude. O que é mentira, porque a Polícia Federal mostrou que nenhum processo, nenhuma investigação, nenhuma denúncia foi feita a partir da Presidência da República, nem do governo. Bem, então, nós já sabemos o que vai ocorrer. O que vai ocorrer é que já chegou no Bolsonaro, através do serviço de inteligência, serviço de inteligência no caso de Bolsonaro é ótimo, né? Através do serviço de informação do Bolsonaro, já chegou para ele aquilo que chegou para nós através dos nossos passarinhos, até porque, né? Os nossos passarinhos, alguns deles, não estão tão longe dos serviços de inteligência do Bolsonaro, né? Então, já chegou aí para ele que os irmãos Miranda têm a gravação, têm a gravação e já chegou, né? Para ele também um outro detalhe, que a gravação inclui tudo. O que eu quero dizer com tudo? Com tudo, eu quero dizer a seguinte coisa, o Bolsonaro não ficou quieto nessa gravação. Esse é o detalhe que ele já está confessando. Ao dizer que ele não pode tomar providência, que ele não toma providência de tudo, etc., que é muita coisa, ele já está confessando que o embrólio que ele se meteu foi muito maior do que simplesmente dizer, ah, a gente já sabe que é o Barros. Foi muito maior que isso. E, hoje, eu recebi mais uma informação da minha passarinhada e, neste caso, é uma pessoa bastante idônea e que tem aí um trânsito assíduo, desde o governo Fernando Henrique, Henrique Cardoso, que essa pessoa que me passou a informação, hoje tem trânsito em Brasília e nas conversas próximas ao Palácio do Planalto e já teve acesso ao Palácio do Planalto em outros governos. Essa pessoa, hoje, ela me informou, deixou muito claro que o Bolsonaro, nessa gravação que aparece, nessa pessoa que escutou a gravação, mostra que o Bolsonaro não ficou falando só do Barros, que o Bolsonaro citou o Centrão, que o Bolsonaro citou outras pessoas, em outras palavras. Ele deu margem para que o Miranda saísse de lá com a faca e o queijo na mão, porque ele achou que ele estava lidando com uma pessoa que precisava daquela resposta para continuar correligionário. Só que aquela pessoa estava testando ele, já estava começando a ficar decepcionado com ele e estava testando. E o tonto falou tudo e não tomou providência nenhuma, prevaricou, mas mais do que isso, ele não só prevaricou, ele está acobertando várias gangues. Por quê? Porque o esquema do Bolsonaro, e agora a gente começa a entender, foi de não comprar a vacina exatamente porque ele já estava prevendo que, ao não comprar, iria dar nisso que deu. Ou seja, uma luta, uma disputa de gangues pela vacina. E ele fez isso porque ele age dessa maneira. Ele só sabe fazer coisas que coloquem as milícias em funcionamento. Então, do mesmo jeito que ele coloca Rio das Pedras em funcionamento para poder fazer a rachadinha, para poder fazer os loteamentos ilícitos, para poder fazer a caça a pessoas, como a gente sabe que houve caça e mortes, tudo isso, ele só sabe agir assim. Ele está em função das milícias há muito tempo. Então, ele importou este know-how para o próprio palácio no caso das vacinas. Eu não compro. Com isso, eu privilegio o meu discurso ideológico e, ao mesmo tempo, nada vai ter problema. Por quê? Porque uma hora as vacinas vão aparecer por parte dos nossos próprios grupos, os grupos milicianos. Só que a vacina não apareceu. Aí que está. A vacina não apareceu pelos grupos milicianos. As falcatruas não puderam ser concluídas porque foram pegas antes, ou seja, foram pegas agora. E agora está com essa batata quente na mão. A CPI não está mais esperando uma discussão ideológica. A CPI está agora simplesmente desbaratando quadrilhas. Bolsonaro acabou confessando. Ele já não tem mais o que fazer. Quando apareceram as gravações, vai ser só matar a pau. Ele está derrotado. Ele está acabado. Hoje, mais de 50% 74% da população querem um impeachment. O que mostra isso? O que mostra que nós aqui no canal estávamos certos. Lembra quando vinha as pessoas dizer? Ah, mas ele ainda tem 30%. Ah, mas ele ainda tem 40%. Ah, mas ele tem não sei o que. Ah, mas... E agora? Agora a população está aí. Se não tivesse a Covid, essa população estaria na rua. E ela vai começar a ir para a rua. A vacinação aumentando vai aumentar o número de pessoas. Então, dia 24, eu chamo vocês. E o nosso canal chama todos aqui. Nosso canal que eu digo é vocês chamando outros que não estão aqui agora escutando. Pra quê? Porque dia 24 nós vamos ter bateria, nós vamos ter caminhãozinho, nós vamos ter o aparato todo, né? Na movimento de rua. Mas tem uma outra coisinha que eu não posso contar qual é, que é uma surpresa, surpresa, né? Não, não. Não é nenhum estilingue pra pegar em cabeça de anarquista traidor. Não, não. Não é isso. Nós vamos lá pra trabalhar anti-violência. Nossa manifestação é sempre a manifestação limpa. A manifestação como sempre foi. Como sempre foi. As esquerdas nunca criaram violência. As violências que apareceram, mesmo a violência banal contra o patrimônio, é nego tontinho querendo tacar fogo no chão pra tirar a fotografia do fogo. Verdade. Então nós vamos estar lá dia 24 lotando. Que eu digo nós, é, nós todos aqui do canal. Nós todos. Então já prepara a passagem pra vir pra Paulista. Ó, deixa eu falar. A Mariana já quer falar que ela não aguentou. É, tá vindo o Igor de Salvador, comprou passagem pra estar conosco na Paulista. Tá vindo a Cleucídia, lá de Minas Gerais, pra acompanhar a gente na Paulista. O pessoal tá... Eu já recebi de Goiás. Tá. Eu já recebi... Eu já recebi gente... Já recebi recado do Maranhão de gente que vai vir. De Goiás tem professores que vão vir. É... Do Sul tem gente de Porto Alegre. Aqui das Redondezas de São Paulo, Campinas. Já recebi um monte. Então tem gente já se organizando. É importante que você venha, por quê? Pra participar, não só da manifestação. Pra participar da manifestação do canal. Pra estar junto com a gente. Tomando conta do caminhão. Então, ajudando no microfone, né? Da fala do caminhão. Trabalhando junto com a bateria. Organizando a frente. Dançando junto com a Mariange, porque você já viu que ela pega fogo, né? E me ajudando lá nas falas também. Nós precisamos de todos juntos pra organização do negócio. Então, desta vez, é mão de obra mesmo. É a nossa mão de obra oferecida pra gente derrubar o bolso. E até lá pode ser que o bicho já esteja na lona, né? Que agora vai. E viu o que o Temer falou. A gente tem que... É, sem probedecer o nosso presidente Temer, né? Que falou, é povo na rua que derruba o presidente. E nisso ele tem know-how. Nisso ele... Exatamente, ele tem know-how. Ai, meu Deus do céu. É... Bom, é isso por enquanto. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.